Boa tarde, trem aqui presente! Nós temos uma trincheira que, espécie de grande pagada, a hora de nós seguirmos com algum tapão e nós seguirmos diretamente com o merda. Nós nos espera com muito e nosso país cria o mesmo ambiente que ao passar. Muito tuboso. A gente tem um tuboso que costa cita. Simulada, vindo novamente. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL